Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira do TV Esportes, você confere atletas do veleiros Tiago Quevedo e Breno Knaip ficam em quarto lugar no campeonato mundial de classe 49er. Uma entrevista com o Iago Machado, um dos destaques do Piscicross aqui do estado, que já foi vice-campeão mundial. Tem ainda as notícias do gaúcho de tênis, do brasileiro de rugby, do câmbio e do judô. Olá, muito bom dia! A gente começa o TV Esportes de hoje falando do Campeonato Gaúcho de Piscicross. A etapa teve mais de 200 atletas competindo. No último final de semana, na cidade de Santa Cruz do Sul, aconteceu a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Piscicross, com um recorde de 242 inscritos. Na categoria principal, a Elite Man, vitória de Thales Schuller, com Claudenir Conte em segundo e Ellison Rodrigues na terceira colocação. As próximas etapas do Campeonato Gaúcho de Piscicross vão ser realizadas nas cidades de Venâncio Aires, de 17 a 19 de setembro, em Bagé, dias 15 e 16 de outubro, com a grande final marcada para os dias 26 e 27 de novembro, em Ivoti. Bom, a gente segue falando justamente dessa etapa do Campeonato Gaúcho de Piscicross aqui no TV Esportes, mas faz precisamente algumas personalidades que estiveram presentes no evento. Entre elas, o Iago Machado, e é com ele que a gente vai conversar agora, que é um dos destaques do Piscicross Gaúcho, tem experiência internacional. Iago, obrigado pela gentileza com a gente aqui nos atender no TV Esportes. Só para ter certeza aí, bom, tu teve agora na França aí uma... Em... Sexto lugar no Mundial agora, BMX. Em Nantes na França. Em Nantes na França, né? Sexto lugar. É uma ótima colocação, né, Iago? Ah, com certeza. A gente está aí há vários anos na batalha, né? E é sempre muito satisfatório poder chegar aí nos top 10 do mundo. Maravilha. São mais de 12, são 12 anos já na salida, Iago? 12 anos aí já, em cima da bicicletinha, como muita gente fala, né? Maravilha, maravilha. Bom, como é que tem sido justamente, como é que tu tem visto nessas experiências internacionais, comparando um pouco até mesmo com o Brasil, questões de pista, como é que tu tem percebido a estrutura mesmo do Esporte BMX, do Bicicross, né, vamos dizer assim, da bicicletinha no Brasil, em relação ao resto do mundo e até mesmo em relação a outros atletas. Como é que tu tem percebido isso aí, Iago? Cara, então, desde a pandemia que começou ali, final de 2019, 2020, muita coisa tem mudado, não só no cenário nacional, como internacional. Questão do nível dos pilotos, assim, muita coisa vem surpreendendo, porque desde então muitas corridas não aconteceram, foram canceladas devido ao corona. Então, foi um grande choque chegar nessa corrida aí da França. Tive a oportunidade também de estar nos Estados Unidos, Santos, com a corrida na França. E ver o nível dos pilotos foi algo bem surpreendente, digamos. Foi algo muito acima do que a gente estava esperando, porque não só a gente aqui no Brasil, com a estrutura que a gente tem, se preparou para chegar lá, mas o pessoal também de outros países também. Então, foi um parque bem grande, assim, digamos. E, cara, questão, assim, do nível do Brasil, da estrutura do Brasil, algo que, querendo ou não, é complicado. É um problema que a gente encontra em diversas modalidades, não só no bicicloss, que a infraestrutura, querendo ou não, não é muito forte. E isso acaba prejudicando um pouco o nosso desempenho. A gente não treina nas melhores condições do mundo, em certos treinamentos, como o pessoal de outros países treina. E a questão até de atletas de alto nível para estar acompanhando, treinando junto, é algo complicado. A gente acaba tendo que ir para fora, treinar, estar aí, se deparando com pessoas de outros países para conseguir melhorar esse nível. Então, é algo bem complicado que a gente tem que estar sempre investindo nisso, porque aqui, na nossa região, a gente não consegue contar. Não digo nem só no Rio Grande do Sul, mas digo no Brasil mesmo, onde o nosso centro de treinamento brasileiro está há 10 anos atrás, do centro de treinamento de outros países. Muito bem. Ao longo desses 12 anos, já quantas competições do currículo tem ideia, Iago? Cara, com certeza mais de 500 competições já aí. Internacionais, tem uma ideia, mais ou menos? Cara... É muita coisa, é muita coisa, maravilha. É muita competição. Bom, tu tiveste lá em Santa Cruz, numa sessão de autógrafos, participando justamente dessa etapa lá do gaúcho de bicicloss, e como é que tu percebe justamente, falando um pouco dessa questão da estrutura, essa relação com os atletas, e servindo também de inspiração para crianças, adolescentes, novos atletas que estão querendo ingressar na modalidade. Como é que tu vês essa questão? Tu tem lembranças também, também na tua trajetória, de pessoas também que te inspiraram, de atletas que te inspiraram na modalidade? Cara, então, quando eu comecei ali, o esporte era muito menor do que é hoje. Tanto que em 2008 ele virou esporte olímpico, e antes de começar não era. Então, a visibilidade era completamente diferente. E hoje as crianças, que é o nosso foco principal, que são nossas futuras atletas, atletas olímpicos, elas têm o acesso, conseguem chegar perto de pessoas que já chegaram lá, já chegaram em finais mundiais, já foram campeões mundiais, são referências e estão de fácil alcance. Na época em que eu comecei, começa aqui, não tinha nem estrutura para treinar, não tinha escolinha, principalmente nas equipes. Hoje em dia, muitas equipes já possuem escolinhas de psicodólogos com professores responsáveis para auxiliar nesse processo educativo. É uma visão completamente diferente do esporte, e isso tem auxiliado muito as crianças a ter motivação de andar, aos pais saberem como ajudar, auxiliar nesse processo, saber onde levar, como. Isso aí tudo está trazendo muitos frutos, tanto que a gente teve vários atletas lá na França, a gente teve a média de 12 atletas que foram, e a gente trouxe mais de 10 finais mundiais. É uma conversão muito boa, comparado com o número de atletas que a gente levou. A gente está muito bem preparado, mesmo com a condição que a gente vem lidando no momento. E isso tudo a gente está colhendo fruto das crianças, que estão começando a ir cada vez mais perto, de pessoas que são referências. E tem sido muito gratificante poder ver toda essa evolução do esporte. Eu estou há 12 anos, eu posso dizer já que muita coisa tem mudado, está acontecendo e está cada vez melhor, graças a Deus. Pô, bacana. Bom, dessas lembranças, um pouquinho da tua trajetória, o que te fez ir para o Bicicross? Cara, então, como criança, assim, muitas são muito hiperativas e eu não fui muito diferente. Sempre correndo para lá e para cá e sempre gostei de andar muito de bicicleta. Pegar a bicicleta e ir ao mundo, assim, na rua, pulava a calçada para cima e para baixo, e eu descobri que pertinho aqui de casa tinha uma pista de uma outra modalidade, que é o downhill, que é a lomba abaixo. A bicicleta é um pouco diferente, com amortecedores e tudo mais. Fui tentar, me machuquei, minha mãe cortou meu zumbado, não deixou fazer. Aí eu descobri o Bicicross através de alguns amigos que andavam lá. Aí eu comecei, em seguida eu já peguei gosto, já comecei a competir, o cara começa a ganhar uma corrida ou outra, eu já vi onde terminou, né? Maravilha, já é sempre um começo. Bom, Iago, sobre o calendário agora, 2022, segundo semestre, o que a gente pode esperar do Iago aí, competições nacionais, aqui no Rio Grande do Sul, até internacionais, o que está previsto aí para o calendário desse ano ainda? Cara, então, o meu foco principal agora é as corridas internacionais, que é onde eu estou me estruturando, né? Como eu te falei, a questão de treinamentos aqui, estruturas não é melhor, então a gente sempre busca ir para fora, tanto para perfeição ao nível, como também ter resultados. Eu vou ter, se não me engano, no primeiro final de semana de setembro, vai ter o Panamericano, na Argentina, está a corrida de nível altíssimo, numa das melhores pistas do mundo ali, então a gente vai com uma equipe em geral, assim, vai bastante gente, vai ser uma corrida bem bacana, e também no último final de semana de novembro, também vou estar correndo aí uma outra corrida, que é o segundo foco desse ano, que é a segunda maior corrida do planeta, que é a final do Campeonato Americano, tem mais pilotos até com o Campeonato Mundial, e a gente vai ir para lá tentar buscar o bicampeonato esse ano. Então, estou me preparando bastante aí, até estou correndo atrás aí, que provavelmente vou passar um tempo fora, fazendo aí preparação lá fora, porque aqui no Brasil está meio complicado. Muito bem, se aclimatando, fazendo toda essa rotina aí de treinos. Iago Machado, atleta aí do Bicicross, grande experiência internacional, experiência nacional também aí, destaque do Rio Grande do Sul. Olha, valeu, sucesso, a gente vai ficar de olho, a gente aí nessas competições, tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço pelo convite. Valeu. Bom, e atletas do Veleiros ficam em quarto lugar no Campeonato Mundial da classe 49er, disputada na Itália. Tiago Quevedo e Breno Knaip representaram o Brasil no Mundial, que encerrou domingo passado na região da Lombardia, norte da Itália. Das 13 regatas realizadas no Lago de Como, a dupla Top 4 chegou duas vezes em segundo lugar e duas em terceiro, superando outras 64 embarcações. Sob o comando do técnico Ricardo Paranhos, Tiago e Breno computaram 99 pontos perdidos, 42 a mais que a dupla campeã Nicolai Stanil e Cuba Stork, da Polônia, e apenas oito pontos do pódio. Se tivesse superado só mais quatro barcos ao longo da competição, a Vela Gaúcha voltaria com medalha. Hora do rugby aqui no TVA Esportes. O Farrapos, um dos principais times da modalidade aqui do estado, ganhou mais uma no Super 12 do rugby e segue invicto na competição. A equipe de Bento Gonçalves aplicou 23 a 7 no vice-líder Curitiba, sábado, no Paraná, e agora soma seis vitórias nos seis jogos do primeiro turno. Na tabela, são 28 pontos, com oito de vantagem. O Farrapos já garantiu a liderança do Grupo Sul uma rodada antes e agora aguarda os confrontos deste final de semana para definir o próximo adversário. Nas quartas de final, os primeiros de cada chave enfrentam o quarto colocado da outra. Por enquanto, a última vaga da região sudeste está com o Jacareí, de São Paulo, provável opositor do Alve Verde na segunda fase. Dia 28 de agosto, os serranos têm compromisso com o Centaurus Rugby Club pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho da modalidade. Domingo passado, o time de estrela abriu a participação no Gauchão 2022 com vitória em casa diante do Universitário Rugby de Santa Maria, 46 a 5. O judoca unionista Vitor Fagundes foi convocado para representar o Brasil no Campeonato Mundial Sub-18 que acontece entre os dias 24 e 28 de agosto em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Aos 16 anos, Vitão é atual campeão Pan-Americano da categoria. O atleta mandou um depoimento para o TVA Esportes e a gente vai conferir agora. A expectativa está lá em cima para conseguir uma medalha e voltar com a medalha para o Brasil. E para o final do ano, qual é a tua expectativa? E conseguir, como eu estou indo esse ano, consagrando o campeão dos campeonatos aqui dentro do país e continuar o primeiro do ranking. Grande, Vitão. A cidade de Santa Cruz do Sul na região central do estado recebeu a sétima etapa do circuito de tênis gaúcho da categoria Infanto Juvenil. Cerca de 270 atletas em diferentes categorias de simples e duplas femininas e masculinas participaram dos jogos no Saibur do Tênis Clube Santa Cruz. A próxima etapa do CTG vai passar por Porto Alegre ainda em agosto, entre os dias 25 e 28, nas quadras de terra batida do Grêmio Náutico União. O circuito de tênis gaúcho é organizado pela Associação Leopoldense de Esporte e Cultura com a supervisão da Federação Gaúcha da modalidade. Você já ouviu falar no câmbio? Pois é, não é a troca das moedas de diferentes países. O câmbio também é uma modalidade de vôleibol adaptado para pessoas a partir dos 50 anos. E no último final de semana teve disputa em Pelotas na região sul do estado. 14 equipes representando as cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Uruguaiana, Santa Maria e Pelotas participaram da competição organizada pela Associação Pelotense da modalidade. A grande vencedora do torneio pelotense foi a ACACEL, Associação Caxiense de Cultura, Esporte e Lazer para adultos e Terceira Idade. O câmbio é um esporte que permite a prática de atividade física com baixo risco de lesões, além de favorecer a socialização entre os atletas. O TV Esportes de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.